Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje, nós iremos aprender juntos a tecer esse lindo sapatinho de bebê no Tear de Pinus. Ele serve num tamanho de bebê de zero a três meses, mas pode ser que sirva um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Tudo vai depender do tamanho do pezinho do bebê, tá bom? Ele tem esse caninho longo aqui, ó, que fica bem bonitinho, e você pode também dobrar, ó. Que daí ele fica mais assim com o caninho mais baixo, que também fica super bonitinho. É super fácil de tecer, a gente utiliza aqui o ponto cordão de tricô e o ponto barra um por um. Olha que bonitinho que fica! Fica um sapatinho bem confortável, ó, com uma costura bem feitinha e bem bonitinho. Então, antes de iniciarmos a nossa videoaula, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque é muito importante, tá? Pro nosso canal crescer. E qualquer dúvida que vocês forem tendo durante a nossa videoaula, é só você deixar aí nos comentários a sua dúvida, que eu vou respondendo pra vocês. Certo? Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula de hoje. Bom, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando este fio de bebê na cor branca. Olha, ó, o fio de bebê, ele é bem fininho, então, eu vou utilizar dois fios juntos para que ele fique um pouquinho mais grossinho. E assim, o meu trabalho fique mais fofinho também, que fique um pouquinho maior também, tá? Então, vocês podem utilizar qualquer fio de bebê na cor que vocês desejarem, tá? E daí, vocês vão utilizar também dois fios juntos. Se o fio de bebê for aquele fiozinho um pouco mais grosso, aí, pode ser que você utilize apenas um e dê certo também, tá? Mas daí, você vê direitinho. Caso você não tenha o fio de bebê, você pode estar utilizando qualquer outro fio compatível também, certo? Eu vou estar utilizando também esse tear da Marta Stewart, tá? Ele tem uma cala aqui, ó, de dois centímetros, tá vendo? Então, do centro deste pino até o centro deste outro pino, eu tenho uma distância de dois centímetros. Então, tem vários outros teares disponíveis no mercado que tem cala de dois centímetros. Tem aquele da Darice, que é um tear que vem em quatro teares circulares. E aí, dentre eles, vem um maiorzão de 41 pinos. Ele é compatível com esse tear. Tem alguns teares também da Tear Brasil, que tem cala de dois centímetros de distância. O pino também é grosso, igual esse daqui. Também é compatível, tá, gente? Então, vocês podem utilizar qualquer outro tear. Não precisa ser este daqui, tá bom? Contanto que ele tenha uma cala de dois centímetros. Mas, caso o seu tear tenha uma cala menor ou uma cala maior, também dá pra fazer, ok? Vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor a peça. Mas, não muda muita coisa, não, tá bom? E vocês também têm a opção de fazer uma amostra de 20 carreiras, 20 pregos. 20 pregos, 20 pinos. Se vocês fazem uma amostra, vê quantos que dá de altura e de comprimento ou largura, né? E faz aí uma regrinha de três. Aqui no canal eu ensino como aumentar e diminuir peças, tá bom? Tem vídeo aula aqui que eu ensino. Então, eu vou estar utilizando esse tear, vou utilizar o ganchinho para tear, uma tesoura, uma agulha de crochê, porque eu vou fazer, ó, esses cordõezinhos aqui. Quem não quiser fazer com a agulha de crochê, tem vídeo aula aqui no canal que eu ensino como fazer cordão no tear de pinos, tá? Vocês podem também fazer com o tear, que dá super certo também. Eu vou estar utilizando também uma agulha de tapeceiro, né, pra costurar o nosso trabalho. Eu vou utilizar também, ó, esses marcadores aqui, ó, que depois eu vou colocar nos pontinhos pra eu poder costurar, tá? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de costurar os pontinhos, daí eu vou mostrar de uma forma bem fácil pra vocês, pra vocês não perderem os pontos, né? Às vezes, a gente começa a costurar a solinha e a gente costura, fica um pontinho pra fora, ou a gente, sei lá, acaba costurando errado e tal. Então, se você tiver esses marcadoreszinhos pra marcar os pontinhos, fica muito fácil, tá? Então, eu vou utilizar eles na aula pra mostrar pra vocês como fica fácil depois pra costurar. Mas é opcional, tá? Só caso você tenha e queira utilizar. Senão, não precisa comprar, não, tá bom? É só opcional, certo? Bom, pessoal, para iniciarmos o nosso trabalho, eu vou fazer um nó corrediço. E vou montar 29 pinos. Então, eu coloquei aqui, ó, um marcador no meu pino número 1, vim contando aqui, ó, 29 pinos e coloquei um outro elastiquinho como marcador no meu pino número 29, tá? Então, ó, como eu tenho um pino anterior, eu vou colocar nele. Se vocês não tiverem um pino anterior, pode colocar no pino 1 mesmo, que não tem problema, tá bom? Então, eu vou montar aqui no meu pino anterior, esse é o meu pino número 1. E eu vou dar voltinhas, ó, em todos os 29 pinos. Vou dar voltinhas nos pinos, ó. Cheguei aqui no meu pino número 29, eu dou uma voltinha. E aí, eu vou voltar passando o ponto, o fio, na frente do pino e vou tecer, ó. Passo na frente e teço. Passo na frente e teço, tá? Essa vai ser a montagem inicial do meu trabalho de hoje. Se vocês quiserem montar de outra forma, pode também. Mas, desta forma, o trabalho, ele vai ficar mais delicadinho na hora da gente realizar a costura, tá? Então, você vai começar a passar, assim, os pontos, ó, na frente e tecer até chegar lá no meu pino número 1. Já cheguei aqui, ó. No meu pino número 1, já realizei a montagem do meu trabalho. Então, agora, eu vou começar a tecer essa partinha aqui do sapatinho, tá vendo? Ó, vamos começar a tecer esta parte. Como que eu vou fazer? O meu trabalho, ele vai ser feito agora no ponto cordão de tricô. O ponto cordão de tricô vai ser uma ida de tricô e uma volta de ponto meia, tá? Eu vou utilizar o ponto meia porque esses pinos, eles são mais espaçados e são mais largos. Então, pro meu trabalho ficar mais bonito, eu vou utilizar o ponto meia ao invés do ponto ezinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó, com ponto tricô. Ponto que todo mundo já conhece, né? Então, eu venho aqui, busco meu fio, tiro meu ponto e coloco a argolinha, tá? Eu vou deixar a videoaula aqui no canal pra quem não sabe tecer, mas também não tem segredo, ó. Puxo o fio de baixo pra cima, fica uma argolinha, você tira o ponto e coloca essa argolinha no ponto. Certo? Então, a gente vai tecer aqui a nossa ida de ponto tricô. Certo? Então, eu vou continuar fazendo aqui o meu ponto tricô até chegar no meu pino número 29. Cheguei aqui, ó, no meu pino número 29. Faço o meu ponto tricô. E agora, eu vou retornar com ponto meia, ó. Só ir passando o fiozinho na frente e tecendo. Esse ponto é super fácil, ó, não tem erro. Só passa o fiozinho na frente do pino, pega a argolinha e tece, ó, o pontinho e tece. E você vai fazendo isso até retornar no pino número 1. Esse aqui é o meu pino número 1, tá? Esse daqui foi o pontinho que eu montei, já posso até tirar ele daqui, ó. Essa primeira carreira, que foi uma ida de tricô e uma volta de ponto meia, vai ficar assim, ó. É essa carreirinha aqui, ó, tá vendo? É essas carreirinhas aqui, ó, de ponto cordão de tricô. Tá? Todas essas carreirinhas aqui é uma ida de tricô e uma volta de ponto meia, certo? Que foi essa carreira que a gente acabou de fazer. Eu vou precisar de um total de oito carreiras de cordão de tricô. Então, eu já fiz uma aqui com vocês, eu vou fazer mais sete carreiras e assim que eu finalizar, eu volto para que possamos dar continuidade ao nosso sapatinho, tá bom? Bom, já finalizei aqui, ó, as minhas oito carreiras, né, de cordão de tricô. E agora, o que que a gente vai fazer, ó? Já fizemos esta parte aqui do sapatinho. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó, do arremate, né, da ponteirinha, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou precisar arrematar quatro pinos. Então, eu vou fazer assim. Esse é o pino um e esse é o pino dois. Passo o meu fio assim, ó, na frente do pino um. Na frente do pino dois. Desço. Um, dois. Pego o dois, passo para o um. Teço o um, passo o um para o dois. Já arrematei um pino, certo? Então, da primeira vez, eu teci o um, teci o dois. Das próximas, eu não teço mais o um, só vou tecer o dois agora. Então, eu tenho aqui um, dois, teço o pino dois, passo o dois para o um. Teço o pino um, passo do pino um para o pino dois. Já arrematei um, dois. Vou continuar. Pino um, pino dois. Teço o pino dois, passo o dois para o um. Teço o um, passo o um para o dois. Novamente. Um, dois. Teço o dois. Passo o dois para o um. Teço o um, passo o um para o dois. Então, já arrematei aqui, ó. Um, dois, três, quatro pinos. Já finalizei o meu arremate deste lado do meu tear. Feito isso, agora, ó, eu vou voltar. Vou continuar, vou continuar aqui, ó, tecendo o meu trabalho em ponto tricô, até eu chegar lá no meu último pino, certo? Então, agora, eu vou continuar tecendo em ponto tricô. Até eu chegar aqui no meu último pino, certo? Bom, já cheguei aqui, ó, do meu outro lado. Então, faço aqui o meu ponto tricô. E agora, eu vou precisar também fazer quatro diminuições deste outro lado. Então, a mesma coisa, ó. Teço o um e o dois na primeira diminuição. Passo o um para o dois. O dois para o um. Teço o um, passo o um para o dois, tá? E agora, continuo só tecendo o segundo. Então, desta forma, eu vou fazendo as diminuições agora deste outro lado. Então, ó, um, dois, três, agora o último. Pronto, ó, já diminui também. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente ia voltar de ponto meia, certo? A gente não vai voltar com meia. A gente vai voltar com o ezinho. Para que o ezinho se torne o nosso passa-fitas. Porque o ezinho é um ponto largo. Então, ele vai ficar larguinho e vai formar aí o nosso passa-fitas, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Esse aqui eu não mexo, já vou no segundo, ó. E vou dando voltinhas nos meus pinos. Aqui, ó. Nesse daqui, eu faço meia, tá? Porque ele virou meu ponto de borda. Esse aqui eu não teci. Como esse eu não teci, eu já fui direto no segundo. Então, esse último eu ponho um meia. Porque é meu ponto de borda, tá? Pra ficar bem fechadinho. Já o restante foi tudo em ezinho. Porque daí, o ponto vai ficar aberto. E a gente vai poder passar a nossa fita com mais facilidade. Tá bom? Tá bom? Pronto, ó. Então, o que que a gente fez aqui? Vou mostrar o sapatinho aqui pra vocês, ó. A gente fez essa frente do sapatinho, certo? Essa parte de baixo. E fizemos este arremate da ponteirinha aqui. Agora, a gente também fez o passa-fitas, ó. Que ele fica mais abertinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui. Ele fica abertinho, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer essa parte do caninho do sapatinho. Certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ponto meia. Ponto tricô. Ponto meia. Ponto tricô. Aqui, os meus pinos, eles são coloridos. Tá vendo? É um rosa, um verde. Um rosa, um verde. Então, todos os meus pinos rosa, eu vou tecer em ponto meia. Todos os verdes, eu vou tecer em tricô. Caso o seu pino não seja colorido, o que que você vai fazer? Vai fazer uma marcação nela, tá? Você pode marcar todos os pontos, colocar um elastiquinho nele também, tá? Ou ir falando, né? Você vai fazendo assim, ponto meia, tricô. Você pode ir falando, né? Pra não se perder. Meia, tricô. Meia, tricô. E você vai fazendo isso até chegar lá no final. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que é muito importante, tá bom? E se for tendo alguma dúvida, já pode ir deixando aí nos comentários, que assim que eu ver, eu vou responder para vocês, tá bom? Mas o like e a inscrição de vocês é muito importante, tá? Então, eu cheguei aqui no meu último ponto meia. Feito isso, agora eu vou retornar. Só que eu vou retornar tudo em ponto meia. Então, eu fui com uma carreira de barra um por um e volto com uma carreira de ponto meia. Certo? Fiz aqui a minha primeira carreira de ponto barra do cano do sapatinho, ó. Que é esse daqui. Olha como ele fica bonitinho. Tá vendo? Fica bem bonitinho, né? Então, a gente agora vai continuar tecendo pra formar esta parte de cima do sapatinho. Eu já fiz aqui, ó, uma carreira de ponto barra. Eu vou precisar do total de sete carreiras, tá? Sete carreiras de ponto barra. Eu vou precisar de sete carreiras desta, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui, já fiz uma com vocês. Eu vou fazer aqui mais seis carreiras e assim que eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, já finalizei aqui as minhas sete carreiras de ponto barra, que é essa partinha aqui de cima. Agora, a gente vai fazer esse arremate aqui, ó. Esse arremate deixa o trabalho bem uniforme, ela não fica assim, ó, fechadinha. Ela fica mais abertinha, tá? Então, esse aqui não é o arremate simples. E aí, eu vou tá ensinando pra vocês hoje, tá bom? Porque daí é importante que essa parte do sapatinho fique bem folgadinha, pra não apertar, né, a canela do bebê. Tá bom? Então, vamos lá, então, tirar agora o nosso trabalho do tear. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou tecer o um, o dois, pego o dois, passo para o um, teço o um, passo o um para o dois. Já fiz um arremate. Novamente, um, dois, eu vou tecer os dois, tá? Vou tecer o um, vou tecer o dois. Passo o dois para o um, teço o um, passo do um para o dois. Agora, novamente, um, dois. Eu vou tecer os dois. Um, dois, passo o dois para o um, teço o um, passo o um para o dois, tá? A diferença desse arremate para o arremate simples, qual é? Lembra, pra gente fazer esse arremate das diminuições, eu teci o um e o dois só no primeiro arremate. Nos outros, eu fui tecendo só o dois. Agora, nesse aqui não, nesse daqui eu teço o um, teço o dois, passo o dois para o um, teço o um e passo o um para o dois. Mas, dessa forma, ó, o meu trabalho, ele vai ficando mais abertinho aqui, ó. Tá? Ele não fica tão apertadinho, ele fica mais abertinho, tá? Mas, é opcional, tá, gente? Se quiser arrematar de outra forma, fiquem à vontade, tá bom? É só mais uma opção, porque muitas vezes a gente faz o sapatinho, aí chega na hora de finalizar, o caninho do sapatinho fica muito apertadinho. Acontece isso bastante. Nesse caso, com esse arremate, ele não fica apertadinho, ele fica mais abertinho e mais confortável também, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui os meus arremates. E a hora que eu chegar lá no final, tirar o meu trabalho do tear, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Cheguei aqui, ó, no finalzinho, né? Me sobraram dois pinos. Então, eu teço o um, teço o dois, passo o dois para o um, teço ele, certo? E aí, eu dou uma voltinha aqui e dou um cortinho aqui no meu fio. E o meu trabalho, ó, saiu do tear. Olha como que ele ficou, ele fica assim, certo? Mas aí, o que que a gente faz? A gente vai, ó, organizando ele aqui, certo? A gente vai organizando. E ele vai ficar bem bonitinho. Tá vendo essa parte aqui, aquela montagem que a gente fez? Então, ó, tá vendo aqui? Ficou umas argolas bem largas. Então, eu vou pegar ela, ó, e vou puxar. Vendo, ó, eu vou dar uma puxadinha aqui nela, ó. E vai ser com esse fio que eu vou costurar o meu trabalho. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu deixei um fiozinho pequenininho aqui, eu nem vou utilizar ele. Eu vou utilizar esse fio aqui pra eu poder costurar o meu sapatinho. Então, eu vou fazendo isso, ó, essa aqui é a minha montagem inicial. A gente faz essa montagem especialmente quando o fio é fino. Porque daí fica com um acabamento bem bonitinho, ó. Ó, olha que bonitinho que fica o acabamento. Aí, fica fácil de costurar. Fica um monte de pontinho meia aqui. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro. Então, eu vou fazendo assim. Vou puxando aqui, ó, o fiozinho. Puxando as argolinhas. Vou fazendo isso, ó, em todo o restante. A hora que chegar aqui, eu puxo, aí o fio vai ficar maior, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, assim, ó, ficou o nosso sapatinho. Eu vou tirar as medidas aqui pra vocês. Caso vocês queiram fazer com outro fio, com outro tear, tá bom? Ou num tamanho maior, aí vocês conseguem fazer os cálculos. Então, ó, deu aqui vinte centímetros, ó. Certo? Essa partinha aqui deu seis centímetros, praticamente, ó. Cinco e meio. Cinco e meio, seis, tá? Vai depender do fio de vocês. Aqui tá dando cinco e meio, certo? Aqui, tá dando quinze centímetros, ó. E nessa parte aqui, tá dando uns... Tirando essa parte aqui, né, que é o arremate, tá dando aqui, ó, uns cinco e meio também. Tá vendo aqui? E olha como ficou os nossos buraquinhos aqui do passa-fitas, tá vendo? Ó, você pode escolher um buraquinho pra você passar. Passar, fica bem bonitinho, ó. Certo? E aí, ficou aqui o nosso arremate, que eu fui puxando os fiozinhos, ó. Então, o nosso trabalho, ele ficou bem bonito, ó. Ficou bem delicado. E agora, a gente vai costurar. Então, a gente vai pegar aqui, ó... O nosso sapatinho. E a gente vai costurar esta parte de baixo da solinha. E depois, a gente vai vir costurando aqui a parte da frente. Aí, tá vendo aqui que eu falei pra você, ó? Ficou bem mais confortável, não ficou aquele arremate apertadinho, tá vendo? Porque o arremate, ele é apertadinho, ó. Aqui, ele ficou mais larguinho, ficou bem mais confortável, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai costurar. Bom, eu já coloquei aqui, ó, a minha agulha de tapeceiro no fio. E a gente vai começar a costurar esta parte aqui do solado, tá? Então, ó, naquele arremate que a gente fez, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas, a gente tem aqui, ó, vários pontinhos meia. Tá vendo, ó, aqui? E a gente vai utilizar ele para costurar. Como é um trabalho bem delicadinho, pode ser que a gente não consiga enxergar na hora que a gente começar a costurar. Então, o ideal é a gente colocar, ó, esses grampinhos aqui, ó, esses marcadores. Eu gosto muito de fazer isso pra eu não perder, pra eu não perder o meu ponto, tá? Porque pode ser que a gente deixe algum ponto sem tecer, né? Porque é tão pequenininho. Então, eu vou fazendo isso, ó. Eu vou fazer em todos aqui e já volto com vocês. Mas, é opcional, tá bom? Eu vou fazer porque, pra mim, fica muito mais fácil de costurar. Bom, já coloquei aqui, ó, todos os marcadores pra eu não perder o ponto, tá? Eu tô fazendo isso que é uma ideia, né? Pra quem puder fazer, aí não perde os pontinhos, porque é fácil perder os pontos aqui, viu, gente? Porque é um ponto bem pequenininho. Então, eu dobro aqui o meu trabalho, ó, e vou começar a costurar. Então, eu venho aqui, ó, deste lado, passo o meu fio nesse trabalho do lado de cá. Desse lado mesmo, eu venho no próximo. E vou no que tá lá do outro lado. Então, eu já tiro, ó, dos dois. Já vou tirando. Agora, meu fio tá desse lado. Então, eu venho desse mesmo lado, entro aqui nesse argolinho e vou na outra. Aí, eu já vou tirando. Assim, não tem erro. Assim, você não se perde, tá? Aí, todo esse lado aqui, pego essa argolinha, pego a outra argolinha também. E aí, vou tirando aqui, ó. Certo? E o trabalhinho, ele vai ficando fechadinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não fica em relevo, ele fica bem certinho aqui e dentro também, ó. E não machuca o pezinho do bebê, tá? Por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Aí, você vem aqui, tá? Deste lado, pega a argolinha desse lado aqui. Vai lá do outro lado, pega de lá também. E aí, tira. Todo esse lado aqui, pego a argolinha desse lado mesmo. Vou na argolinha lá do outro lado. E aí, eu tiro. Certo? Então, eu vou fazendo isso até eu tirar todos os marcadores. E o meu trabalho, ó, ele começa a ficar aqui bem fechadinho. Tá vendo aqui? Certo? Então, eu vou dar continuidade até chegar aqui no final. E aí, eu já volto pra gente finalizar aqui. Tá bom? Bom, já finalizei aqui, ó. Tá vendo aqui? Toda a costura aqui, ó, no meio. Já tirei todos os marcadores. E agora, eu dou uma puxadinha pra ficar retinho, ó. Ficou certinho aqui. E certinho aqui também, ó. Certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu fiozinho, vou passar ele aqui pra dentro, pra eu poder arrematar. E aí, eu vou fazer um arremate aqui no meio. Aqui dentro. Certo? Faço um arremate aqui e corto. Certo? Já cortei aqui o fiozinho, ó. Já fiz o arremate. Agora, eu vou costurar esta parte aqui da frente. Gente, então, eu vou vir aqui dentro e vou fazer aqui, ó. Nozinho aqui. Colocar o meu fio aqui. Certo? E agora, tá vendo aqui, ó? No finalzinho de cada ponto, tem umas bolinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tem uma bolinha bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma bolotinha aqui no final. Uma outra bolotinha aqui no final, ó. Tá? Em todos tem uma bolotinha, tá vendo? Então, eu vou fazer assim. Na parte de fora mesmo, tá? Não é na parte de dentro. Venho aqui por fora mesmo. E aí, eu venho. Pego uma bolinha daqui. Pego uma bolinha daqui. Pego uma outra daqui. Vou lá do outro lado, pego outra bolinha daqui. Vou pegando uma bolotinha de cada lado, ó. Uma bolotinha de cada lado. Pro meu trabalho ir fechando aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele vai fechando direitinho aqui. Então, eu vou fechar bolinha por bolinha aqui. Aí, depois aqui, eu pego o pontinho meia. Igual eu fiz aqui, eu vou pegar o pontinho meia. E aqui também, depois, eu pego uma bolotinha, um ponto meia. Uma bolotinha, um ponto meia, tá? Eu já tenho aqui no canal como costurar lateral de ponto cordão de tricô. Eu tenho vídeo aula que eu ensino aqui no canal. Tenho vídeo aula de como ensina lateral de ponto meia, porque esse aqui foi tecido tudo em ponto meia. Então, eu vou terminar de costurar aqui, porque não tem segredo. E caso vocês tenham dúvidas, tá? Vocês podem também estar assistindo o link da vídeo aula que eu ensino a costura lateral, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, agora, eu vou terminar a costura e já volto com vocês. Bom, então, aqui já finalizei toda a costura aqui do nosso sapatinho, ó. Olha como que ficou aqui, tá? Ficou bem bonitinho, né? Aí, agora, aqui no passa-fitas, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai passando a fitinha pelos branquinhos, ó. Então, eu vou colocar aqui. E... Vou passar aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai passando ele pelos buraquinhos que estão disponíveis aqui, tá? Bom, já coloquei aqui, ó, o cordãozinho. Vocês podem colocar cordão, pode colocar fita, tá? Vai do gosto de vocês, colocar pompom. Eu vou deixar de um jeito mais simplesinho mesmo, tá? Certo? E ele ficou desta forma. Então, aqui, ó, ficou o nosso sapatinho, olha que bonitinho. E aqui, você pode dobrar, se você quiser também, ó. Certo? E aí, ele ficou desta forma, você pode dobrar essa partinha ou deixar ela em pezinho, que ela vira uma botinha ou vira um sapatinho, tá? Vai do gosto de vocês. E aí, vocês só precisam fazer o outro pezinho igual, tá bom? Aqui, ele tá fofinho, porque eu coloquei um pompomzinho aqui, pra vocês verem como que fica, tá? Mas assim, ó, vai ficar o nosso sapatinho. E aí, você faz o outro parzinho igual, tá bom? Aqui, tá dando mais ou menos uns oito centímetros, tá? Aqui, é para o pezinho mesmo, ó, de zero a três, ó. Tá dando uns oito centímetros aqui de sola, tá bom? Só que daí, ele aumenta um pouquinho, porque ele estica, tá? Daí, acaba dando nove, nove e meio. Por isso que pode caber, pode dar pra um pezinho maior ou menor, tá bom? Bom, e assim ficou o nosso sapatinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que é muito importante. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.